A maior aula de natação do mundo aconteceu hoje em todo o planeta e Nova Friburgo participou deste circuito. Veja na matéria de Marcele Stamato. A maior aula de natação do mundo aconteceu na manhã desta quinta-feira, simultaneamente em vários países, inclusive no Brasil. Nova Friburgo, é claro, não ficou de fora do evento mundial, que já acontece há nove anos e tem o objetivo de promover a segurança. A Academia de Natação Splash reuniu professores, pais e muitas crianças em uma manhã divertida e de muitas orientações. Todo mundo se volta para uma aula de autossalvamento para tentar evitar e diminuir as causas de afogamento, que infelizmente estão em terceiro lugar de acidentes. Pesquisas mostram que o risco de uma criança se afogar é reduzido em até 88% se ela participar de aulas aquáticas esporadicamente, durante a faixa etária de 1 aos 14 anos de idade. Por isso, a importância de incentivar desde cedo esses pequenos a praticar atividades físicas relacionadas com a água. Esse é o segundo ano que a academia participa do evento e, para inovar, incluiu também as crianças do projeto Água Modificando Vidas, que oferece aulas gratuitas a pequenos com câncer e síndrome de Down. Os pais também receberam orientações, como o uso de boias de braços nos filhos. Às vezes o pai entende que colocar uma boia de braço é uma segurança aquática e não é. A boia de braço, inclusive, ela é condenada no ambiente das atividades aquáticas para a segurança da criança. Se você quiser deixar a criança, se você precisar de algum equipamento, que seja o colete de salva-vidas e não a boia de braço. Então, assim, eles ficam surpresos porque eles acabam sendo orientados também. Legenda Adriana Zanotto